Estamos fazendo sobrevoo no local agora e já identificando essas pessoas, já fazendo retirada dessas pessoas no momento. Também numa atuação do Corpo de Bombeiros, identificamos agora e por isso ainda não fechamos o número de óbitos. O ônibus, que ele estava com algumas pessoas lá no interior e essas pessoas já estão confirmadas que elas estão em situação de óbito. Como é um local difícil de acesso, precisamos de um maquinário especial para acessar essa estrutura e para retirar essas vítimas. Ainda não fechamos o número de óbitos, mas esse número de óbitos, ele era o ônibus, era o ônibus que ele contemplava a princípio funcional e trabalhava no maquinário. Essa informação a gente não tem. Uma dificuldade que a gente tem é porque no local onde as equipes estão, a comunicação, tanto via rádio, via celular, via internet, ela é extremamente precária. Então a gente está dependendo da chegada desses corpos no nosso posto de apoio lá para a gente conseguir contabilizar. Já temos cinco corpos que já estão no IML, aí no horizonte. Desses corpos, todos os corpos que foram no PML, pela própria característica realmente de identificação, pela questão de lama, pela questão da dificuldade. Até o momento só foi identificado um corpo e aí no próximo coletivo a gente já vai soltar a identificação desse corpo bem como de eventuais novidades. O corpo de governo permanece em todo o período. A gente está no momento com 14 equipes lançadas no terreno. Essas 14 equipes elas estão em vários pontos. O QG a gente utilizou para designar essas equipes, para realmente o levantamento, possíveis locais onde existiram concentrações de pessoas. Então desde a manhã, na madrugada de ontem, na verdade, na madrugada de hoje, perdão, já começou o trabalho voltado para a questão da pousada nova instância, onde existe essa informação de que existiriam 35 pessoas aproximadamente, também com uma equipe bastante significativa na área administrativa, que foi a área primeiramente a ser atingida no momento do Campininha. E a gente permanece. O nosso apoio também continua, a gente continua trazendo essa questão da identificação dos pontos, estando em contato com os moradores também que estão trazendo algumas informações. E a questão também da lista dos desaparecidos também é uma preocupação para a gente. Toda vez a gente tem cuidado nesse momento, estabelecer um número de dados de desaparecidos, porque existem muitas pessoas que elas estão vivas, mas pelo próprio fato da estrutura do local em que ter sido atingida em relação a energia elétrica, telefônica, o contato fica dificultado. A gente trabalha com 13 345 pessoas que são funcionários da Vale, o que é nesses lugares de contato com os outros mais atualizados. É para todas as pessoas que estão na comunidade, também estão sendo monitoradas, só que sem falar em número de bichos, seria uma atitude bastante responsável nesse momento. E a gente colocou mais uma situação de graça informada em que um grupo que está procurando em alguma região armada e podem estar atendidos lá para todos os filhos. E se confirmar a força dessas regiões de massa, olha, em todo momento as pessoas podem observar e ser feitos sobre o outro local para garantir que não existam pessoas ilhadas. Na identificação de pessoas ilhadas, essas pessoas, elas já foram já colocadas na coordenada geográfica e já evitam acertar o PAS ou então pela equipe de perdição. Eu quero falar sobre a questão dos ônibus, né? Eu quero falar sobre o fato confirmado dessa questão do ônibus. Tirando essa questão do ônibus, o cordonel do ônibus.